Galera, beleza? Tudo bom com vocês? Danilo do canal DLS E tô aqui pra bater um papo com vocês Pra falar sobre adesivo Adesivo automotivo, linha automotiva De envelopamento Ao contrário do que muita gente chama de papel contact É bem diferente Tanto com relação a cola, com relação a material É totalmente diferente E também queria esplanar aqui E desmistificar algumas coisas que falam sobre adesivo E a primeira delas é que Adesivo automotivo estraga o carro? Não, não estraga o carro O que estraga o carro, na realidade É um serviço que foi feito antes do envelopamento Mas Danilo, o que você tá querendo dizer com isso? Um exemplo Você quer envelopar seu carro Você tá querendo dar um aspecto diferente pro seu carro e tudo mais Primeira coisa que você precisa analisar antes de envelopar seu carro Seu carro é repintado? Ah, meu carro é repintado Eu mandei pintar a lateral do carro Então, dá pra aplicar mesmo assim? Dá pra aplicar, normal O adesivo vai ficar perfeito e tal Porém, todo adesivo tem um tempo de vida útil Então não adianta você instalar o adesivo no seu carro E deixar 3, 4 anos E depois querer tirar e achar que ele vai sair inteiro perfeitamente Existem adesivos que fazem isso Porém, são adesivos que na realidade Na maioria das vezes são muito caros Pela qualidade E o material que hoje nós temos no Brasil Que mais se vê no Brasil É a linha Autac Que hoje é uma excelente qualidade Brilho e tal Se difere muito pouco dos materiais importados E cada dia tem melhorado mais Na questão de cola, brilho e tal No geral A tecnologia da Autac é legal Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou pegar um pedaço do material Autac Preto brilhante Que é o que a gente usa mais É o tal do Black Piano Adesivo pra teto Adesivo pra... Normalmente você faz um capu no teto de um carro Normalmente isso que a gente usa mais E depois uma linha importada Um adesivo de linha importada Ele tem uma película de aplicação Onde a gente aplica o adesivo O filme O adesivo sem ralar ele Depois que tá aplicado o adesivo A gente tira essa Tira esse plástico E o adesivo ali Fica perfeito por baixo Qual que é a diferença então Danilo Por exemplo do Autac Para o adesivo importado Talvez eu vou mostrar pra vocês Por um lado ou outro aqui Qual que é a diferença aí galera Dá pra ver aí É o brilho O adesivo importado Ele é mais brilhante Que o Autac Ele tem um brilho Muito superior E outra coisa que difere Vou mostrar aqui pra vocês É isso aqui Essa aqui É a cola do adesivo importado Vocês conseguem ver Essas ranhuras no adesivo aí Na cola Isso daí Na aplicação Permite que o ar saia Né Do adesivo na aplicação Estão deixando a aplicação Muito mais fácil Muito mais simples Infelizmente o Autac Ainda não tá fazendo isso Eu não sei porquê Mas É Também dá pra aplicar Algum aplicador Não tem problema com isso Mas O Autac Não tem Ele é liso Né Com relação a cola O importado é um pouco melhor Agora O que Onde que perde Onde que tá a parte ruim Do adesivo Importado O simples fato De eles serem fabricados Pra aguentar Uma determinada Temperatura Fora do Brasil O Brasil é um país Muito quente Então o adesivo Ele acaba durando Menos O nosso material O Autac Ele dura Mais Né O Autac O Oracal Que a gente tem bastante aqui Né Entre outras Entre outros materiais É O Imprimax também Então esses materiais Eles tendem a durar mais Do que o material importado Só que o que que eu falo Pra todo cliente Toda vez que eu vou instalar Um adesivo Eu sempre falo Do cliente Ó Seguinte Adesivo aplicado Bonitinho Tudo certinho Um ano e meio No máximo Dois anos Retira esse adesivo E põe um novo Por que? Porque o adesivo Ele vai com o tempo Ele vai fundindo Na lata do carro Se você largar Quatro, cinco anos Depois você vai querer tirar Ele vai sair de pedacinho Em pedacinho Vai dar um trabalhão absurdo Nem aquecendo Ele não sai Né Então é necessário Que você Troca e substitua O adesivo Com um ano e meio Dois Normalmente Você faz um teto De um carro Você faz um carro inteiro Você vai deixar dois anos No carro É um período legal Um período bacana Depois tira o adesivo E aplica um outro Para que ele não fique Não chegue É estragar lá Então o que muita gente faz Na hora de tirar o adesivo Na hora que arranca o adesivo Vem até o verniz Do carro junto Por que? Primeiro Técnicas de retirada Evidente Mas também Quando o carro Foi repintado Deram aquela camada De verniz por cima E o serviço do funileiro Não ficou bem feito Aí o cara Deu um verniz Bem sem vergonha Uma camada Bem simples Na hora que você Puxa o adesivo A cola arranca O verniz fora Isso nem sempre É culpa do adesivo Na maioria das vezes A culpa é Do pintor Mal cuidado Mal cuidadoso Ali na Na pintura Na hora de jogar o verniz E Eu vou estar deixando Algumas dicas Aqui sobre adesivo Sobre envelopamento Vou estar mostrando Como fazer Retrovisor Como fazer peças pequenas Eu vou estar ensinando Vocês a fazer isso daí Então Se inscreva no canal Ative as notificações Curta e compartilhe Os nossos vídeos E Vai lá no Instagram Arroba DLS Que eu sou caro Vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Vai lá E siga A nossa página Veja os nossos stories Todo dia a gente Está mostrando Coisas novas Aí Para vocês Beleza gente Um abraço Com Deus Até mais Rumo ao 100.000K Agora Até mais Tchau Tchau